Vai ser eu agora contra o João Marcelo nos pênaltis. Quem vocês acham que vão ganhar? Bota aí nos comentários. Tô pegando o Eric. Eu tô aqui! Vou vingar, vou me ir. Já fiz o primeiro, agora vou meter lá no anjo. Eu tô aqui! Seu pipoqueiro! Agora vai ser golaço. Pra você. Eu falei? Eu falei! A primeira não foi no ângulo que eu falei ali, mas... Agora vai ser só no canto esquerdo. Vem cá. Galera, agora é pra desempatar. Dois a dois. Corta a batida. Eu vou ganhar dele. Bolacho. Me chamou de pipoqueiro e acabou de pipocar. Meu Deus. Eu tô aqui! Que defesa! Galera, agora eu vou fazer alternadas. Se eu fazer ele errar, acabou. Ó, se eu errar, ele ganha. Tem o que fazer, hein? Se errar, acabou! Se errar, acabou! Eu tô aqui, vou pegar, vai! Ai, ai, ai! Ele empatou, mas eu não vou deixar. Eu vou fazer e vou defender o dele. Ô, João! Meu patinho no pênalti! Ai, me chamou de patinho. Agora se eu fizer, acabou, hein? Ô, patinho! Patinho! Galera, o Francisco perdeu ali. Não quer vir aqui falar na câmera. Mas daí vocês querem escolher o castigo dele, que ele perdeu, ou eu escolho, hein?